Fala, família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma estreia aqui no nosso canal. Eu sou o professor Marcão e nessa aula de hoje você vai aprender um pouquinho do que nós ensinamos para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. De uma forma rápida e simples, você nessa aula de hoje vai aprender questões de raciocínio lógico para o MP São Paulo. É isso aí, família. Sem mais delongas, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família. Somos todos MPP! Então, família, simbora! Vamos dar início à nossa aulinha de hoje. Então, antes de começarmos aí a detonar as questões, eu gosto de trocar essa ideia com vocês inicialmente. Primeira coisa que eu venho falando aqui em várias aulas. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. É isso aí. É o método que vai te aprovar. É o método que vai levá-los até a aprovação. Não adianta. Eu sempre falo isso para os alunos. Às vezes o cara sabe ali a matemática tradicional. Ele consegue até resolver as questões. Só que ele demora, pelo método tradicional, pela matemática lá da Tieteteca, ele demora 5, 6 minutos para fazer uma questão. Então, está fora. Esse aluno está fora. Por mais que ele tenha uma base, ele não vai conseguir ser aprovado. Então, concurso público é diferente. Eu até brinco aqui nas aulas. Um aluno sem macete, um aluno sem método, é como se fosse um leão sem dente da savana. Uma hora será abatido. Então, por isso que nós criamos o método MPP. E esse método que nós aplicamos no nosso curso específico do MP São Paulo, ele tem como base três técnicas. A primeira técnica é o método do I-50. Qual é a função do método do I-50? Qual é o mantra do método do I-50? Sublinhar para interpretar. É isso aí. Interpretando a questão de forma correta, você já sabe ali qual é o assunto da questão e qual é o que o probleminha está pedindo. Então, com o método do I-50, com a primeira técnica, você já sabe o assunto e você já sabe ali o que o probleminha está pedindo. A segunda técnica é a técnica R. O que significa o R? Estudar, revisar e exercitar. Então, você praticando esse ciclo, estudar, revisar e exercitar, você praticando isso várias vezes, você acaba memorizando os macetes. Você já bate o olho na questão e já sabe o que usar. Você já sabe qual macete você deve usar naquela questão. E a terceira técnica é a técnica 20-80. O que significa isso? Todo curso do Matemática para Passar tem isso como referência. 20% de teoria e 80% de exercícios. Não adianta, família. Não adianta. Você só vai aprender Matemática e Raciocínio Lógico praticando exercícios. Ah, Marcão, não tem teoria? Tem. Tem teoria. Nosso curso tem teoria. Só que a teoria, ela é direcionada para o que interessa. Ela já é focada no concurso. Por isso que aqui a gente ganha tempo. Por isso que aqui a gente ganha tempo. E só vai ali no filé, só vai no que interessa. Legal? Então, essas são as três técnicas do método MPP. E você, seguindo a risca, essas três técnicas, com certeza o resultado é certo. E você vai atingir o topo. E o que seria o topo, família? A sua aprovação. Quando você chegar no topo, com certeza você vai chegar na sua aprovação. Legal? Agora, que a gente bateu esse papinho, vamos aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá. O foco são questões de Raciocínio Lógico para o MP São Paulo. E a banca, com certeza, que a gente vai focar aqui nos exercícios, é a banca Bunesca. Beleza? Então, vamos lá. Primeira questãozinha. Está aqui. Considere a afirmação. Vamos lá. Método dos 50 neles. Sublinhar para interpretá-lo. Considere a afirmação. Se fulano é guarda civil, então Beltrando é policial militar. Uma afirmação lógica equivalente à afirmação acima é. Então, família, com o método dos 50, eu já sei que essa questão é sobre a equivalência lógica do C, então. Então, eu já sei que é um probleminha sobre a equivalência lógica do C, então. Aí entra a segunda técnica. Você, vamos supor que você tenha um curso do MP São Paulo. Você é aluno do MPP. De tanto você estudar, revisar, estudar, revisar, estudar, revisar e exercitar, você já acaba memorizando o macete. Caramba, equivalência do C, então. Aí já vem automático na sua cabeça. Temos duas. Equivalência lógica do C, então. Aí já é automático. Temos duas. Temos a equivalência 1. E temos a equivalência 2. Então, praticando a técnica R, estudar, revisar e exercitar, você já bate o olho na questão. E você já sabe. Caramba, é um probleminha de equivalência do C, então. Falou em equivalência do C, então. Temos duas. Qual é a primeira equivalência do C, então? Primeira equivalência do C, então. É o seguinte. Mantenha o C, então. Na frase. Nega tudo. E depois, olha. Inverte. Segunda equivalência do C, então. É a regrinha do Neymar. Bota o Neymar para julgar. Nega a primeira. Ou mantém o quê? A segunda. Com certeza, se não for a primeira, com certeza é a segunda. Então, colocando em prática a primeira equivalência. Vamos lá. Mantenha o C, então, na frase. Nega tudo, né? Mantenha o C, então, na frase. E depois, olha. Nega tudo. Vamos lá. Fulano é guarda civil. Vai ficar fulano não é guarda civil. Beltrano é policial militar. Vai ficar Beltrano não é policial militar. Só que para ser equivalente, não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, como ficaria a estrutura lógica dessa equivalência? Coloca aí no bate-papo você que está assistindo a aula. Vamos lá. Se Beltrano, anota aí. Nega e inverte. Nega e inverte. Se Beltrano não é policial militar, Então, então, fulano não é guarda civil. Olhando aqui as opções, qual seria o nosso gabarito? Letra C, de churrascão da aprovação. Família, isso vai cair na tua prova e você não pode errar. Porque realmente é um assunto que sempre cai nas provas da Banca Unesp e vários alunos erram por falta de atenção. Aluno MPP não pode errar esse tipo de questão. Então, como já foi a primeira, nem precisa fazer a segunda. Gabarito, letra C, de churrascão da aprovação. Beleza? Passamos agora para a próxima questão. Vamos lá. Olha aí. Dada a proposição. Vamos lá. Método dos 50 neles. Sobrinhar para interpretar. Dada a proposição. Se Daniela pratica natação ou ensaia no coral, então é quarta-feira e não é feriado. Sua negação pode ser, opa, opa, método dos 50, sublinhar para interpretar. Então, com o método dos 50, eu já sei que é uma questão de que? De negação. Não é isso? Com o método dos 50, eu já sei que é uma questão de negação. Legal. Técnica R, segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você praticar esse ciclo, você já memorizou o macete. Negação do C, então. O que eu tenho que fazer para negar o C, então? Qual é a regra que eu tenho que usar para negar o C, então? Vamos lá. Negação do C, então. Eu tenho que usar o mané. Bota o mané para jogar. Qual é a regrinha do mané? Troca o C, então, pelo E. Troca o C, então, pelo E. E bota o mané para jogar. O que seria botar o mané para jogar? Você vai manter a primeira e vai negar a segunda. Então, mantendo a primeira, ficaria Daniela pratica natação ou ensaia no coral. Negando a segunda. Cuidado. Negando a segunda, eu estou negando aqui o E. Qual é a regrinha para negar o E? Nega tudo e troca o E pelo OU. Então, vai ficar. Não é quarta-feira ou é feriado. Então, fazendo a leitura aqui da estrutura lógica da negação. Então, como ficaria isso daí? Daniela pratica natação ou ensaia no coral. E não é quarta-feira ou é feriado. Olha, olhando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra D. Letra D de... Deu certo, Marcão. Eu entendi essa questão. Então, aqui é assim, família. Papum. É você aprender e já colocar em prática. É assim que funciona no nosso curso específico. É assim que nós trabalhamos com os alunos do nosso conteúdo pago, com os alunos do grupo dos 5%. E para mostrar para você que realmente estamos no caminho certo, coloquei aqui um depoimento de um aluno nosso. Olha que depoimento bacana. É um motivacional, né? Vamos lá. MPP é top demais. Tinha uma dificuldade enorme. Em raciocínio lógico. Graças ao método, fui aprovado. Em 10 questões, acertei 8. Não acertei as outras, porque não tive tempo de estudar. O restante. Mas indico para qualquer um. O melhor método que já vi. Obrigado, família MPP. Marcos Júnior, aluno do grupo dos 5%. Então, família. Aqui tem café no molho. E se você seguir o passo a passo, o resultado é certo. Legal? E está aqui o nosso curso específico. O nosso curso do MPP São Paulo. E esse curso, ele está com 5 bônus. Além de todo o conteúdo de matemática e raciocínio lógico, você está levando aí 5 bônus. Cursos de exercícios. CTPs. O que é CTP? É centro de treinamento de provas. Nós resolvemos provas na UNESP na íntegra. Tem simulados. Ou seja, tem uma série de bônus que vão potencializar os seus estudos. Então, se você ficou interessado, o Júnior está colocando aí agora o link do curso para você. E aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, também tem o telefone dele, o número do WhatsApp e o link do curso. Tá legal? Então, não espere o edital sair para você começar a sua preparação. Legal? Não espere o edital sair para você começar a sua preparação. Marcão, qual é o valor do curso? Se fossemos cobrar por tudo que nós oferecemos, seu curso sairia por R$ 1.766, mas hoje você está levando tudo isso por R$ 12,29,82 no cartão de crédito ou R$ 2,97 no boleto. No boleto não parcelamos, legal? Só parcelamos no cartão de crédito. Então, o valor parcelado, com certeza, é menos que uma pizza aí do final de semana. Agora, com você, vou colocar aqui o telefone do Júnior. Tá aí na descrição, mas eu vou colocar aqui para você também visualizar. E se quiser, você já anota aí e já entra em contato com ele. 021-9702-99443. É só você mandar a mensagem. Eu quero MP São Paulo, que ele vai te passar aí todas as informações. Legal? Então, fiz aí o merchan, agora voltamos para mais uma questãozinha de raciocínio lógico para o MP São Paulo. Vamos lá, para cima deles. Considere falsidade à proposição 1 e verdade à proposição 2. Então, está aqui, a proposição 1 é falsa e a proposição 2 é verdadeira. Aí, vamos lá. Com base no que foi apresentado, é verdade. Então, é um probleminha clássico de tabela verdade. Então, vamos lá. A primeira proposição, a primeira proposição é o C, então. É uma condicional. Qual é o único caso no C, então, que dá falso? É o caso da Vera Fischer, né? Vera Fischer é falsa. Então, para dar falso, resumindo a parada, a primeira tem que ser verdadeira e a segunda tem que ser falsa. Aí, eu já vou linkar a primeira proposição com a segunda. Por quê? O Caio, ele aparece tanto na primeira quanto na segunda. Caio é investigador, já sabemos que isso é falso. Então, eu vou colocar aqui. Só que a segunda não é uma condicional. A segunda é uma disjunção. É o O. O que diz a tabuada do O? Tudo F dá F. Caso contrário, dá verdadeiro. Então, só tem um caso que dá falso, quando tudo é falso. Então, para dar verdadeiro, resumindo a parada, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, se o primeiro é falso, obrigatoriamente para dar verdade, o segundo tem que ser verdadeiro. Acabou. Já fiz a análise de todas as afirmações. Agora, eu posso encontrar a frase, a proposição que é verdadeira. Vamos lá. Analisando a letra A. Caio não é investigador. Caio é investigador? É falso. Não é investigador. Só pode ser o contrário. Então, é verdadeiro. E. Mônica não é escrivã. Mônica é, é verdadeiro. Mônica não é, só pode ser o contrário. Então, é falso. Verdadeiro com falso no E, vai dar falso. Por quê? No E, só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Então, a letra A está fora. Ana não é auxiliar. Ana é auxiliar, é verdadeiro. Ana não é, só pode ser falso. E. Mônica é escrivã. Mônica é escrivã, é verdadeiro. Aí, vamos lá. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Por quê que vai dar falso? Porque só dá verdadeiro, quando tudo é verdadeiro. Vamos lá. Embora o choro e se embora. Ana não é. Já sabemos que é falso. E. Caio não é investigador, é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Então, a letra C está fora. Letra D. Ana é auxiliar. Opa! Agora é verdadeiro. E. Mônica é escrivã. É verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, vai dar o quê? Verdadeiro. Então, gabarito é a letra D. Marco vê na vitória e vai ser feliz. Tio Marcos, analisa a letra E. Ah, vamos lá. Caio é investigador. Isso é falso. E. Mônica é escrivã. Verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. Então, ratificando, a única verdadeira é a letra D. E finalizamos a nossa aulinha com essa última questão. Não acredito que essa foi a última questãozinha da aula de hoje. É isso aí. Se você quer potencializar mais os seus estudos, se realmente você quer aprender o método na íntegra, está aí a grande oportunidade que é o nosso curso específico para o MP São Paulo. A preparação, ela tem que começar antes do edital. Está aí o preço mega acessível. Agora é com você. Beleza? É só você clicar aí e adquirir agora mesmo o seu curso. Caso você tenha alguma dúvida, entre em contato aí com o Júnior. E para finalizar a nossa estreia, a nossa aula de hoje, aquela mensagem que você já sabe. Suas atitudes de hoje são um rascunho de como será o seu amanhã. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tchau.